Fala galera, aqui é o Donaire, mais um vídeo de react pra vocês e hoje eu tô bem acompanhado. Gostei, né? Papai host. Ah, agora sim. Qual que é o vídeo de hoje? Hoje nós vamos fazer um review do Mexican Pro, né? O Tijuana Pro, confronto do Diego Galindo versus Junior Jaworski. E vamos também fazer um review um pouco mais alongado da categoria Open Bodybuilding do Dubai Pro, campeonato do Shake, que deu uma bala de doleta pra galera esse ano, hein? Os caras tão aqui, ó. Gostei, tá demais. E vamos falar também do Júlio Gorila, né? Que teve lá representando a galera na Classic Physique. E hoje eu tô aqui com a Whey 100%, Whey mais vendida do Brasil, proteína concentrada, saborosa, excelente pra você não só fazer shake, mas também fazer aquela receitinha, deixar a vida mais saborosa e proteica. Quem vai ganhar essa Whey hoje? Você escolhe. O comentário mais refinado falando sobre a dança de Rubiel vai ganhar inteiramente de graça e sem custo este Whey em casa. Olha só que beleza essa dancinha. Eu acho que ele mirou no Coleman e acertou tipo Didi Mocó, uma coisa assim, entendeu? Começou lá fazer aqueles negócios, cara. Nossa senhora. Olha lá, começou, ó, se empolgou. Se soltou demais, né? Então, mas eu acho que, ó, vai chacoar a melancia pra galera ver. Olha lá, isso aí tá demais, hein? E faltou sunga, né? Faltou. Mais uma vez, Rubiel, ó. Olha isso, que beleza. Então, o comentário refinado. Sobre a dança do Rubiel. Vai ganhar um Whey. Fechado. Bom, né? Tá fácil essa. Que mal. No primeiro comentário, Javorski e Diego, né? Naquele palco com iluminação belíssima, transmissão formidável, ótimo. O Térgio vai ficar puta. Ótima pra avaliar. Mas fica a crítica porque ficou muito difícil. A iluminação do palco prejudicou e a câmera lateral nos prejudica de avaliar totalmente. Dentro do bodybuilding, você quer ver o quê? Você quer ver os caras posados. Você sabe quando os caras, antigamente é muito isso, o cara pegava a filmagem de bodybuilding, aí ele vinha passando na panturrilha do cara, aí subindo, não sei o quê, e o cara tava fazendo um duplo bíceps, você porra, perdi a pose inteira. O cara filmar a panturrilha. É isso que os caras estavam fazendo. Eles tinham três câmeras, né? Uma de cada lado que não serviam pra nada. E aquela de frente que tá amarela. Muito difícil de avaliar. Muito difícil. Eu conversando com o Cruz, então eu tava assistindo, mandando mensagem. Falei, ó, o Livinho eu preciso fazer isso. O Diego, passando uns toques pra ele. Aí eu falei, cara, eu tô achando o Diego e o Livinho meio opaco. É, tá retido e opaco. Sem brilho, cara, não tô vendo, não, tá, aqui os caras tão com brilho. Então tá bom, eu falei, então de boa, se ao vivo tá com brilho e na transmissão não tá mostrando nada. É, porque a câmera frontal era horrível, a luz tava amarela, ficou, tipo, meio escovado, né? Ficou, parece que tinha um papel celofane na frente, não tava... Vamos lá. E a voz que Diego... Nessa aqui tá uma qualidade boa. Essa aqui a gente já consegue... Tá massa. A gente já consegue avaliar. O Diego tinha ficado há uma semana atrás em quinto. Sem perna nenhuma, né? Teve algumas coisas de finalização, teve uma inflamação também. Então, um bastidor aí que foi um pouco complicado, não deixou ele subir 100%. Que ninguém sabia. A gente tava acreditando isso, aquele treino do Cruz de dois dias antes, fazer um treino de perna, que é uma coisa incomum. Então, na realidade, eles já estão acostumados a fazer esse treino de perna. O Diego tava com uma... Tava com uma lesãozinha na perna. E daí, o que que eles fizeram? Mexeu na lesão, massagem hemioficial, aquilo lá deu uma inflamação maior. Aí espalhou tudo. Treinou, aí a inflamação aumentou, aquilo lá reteve líquido. Reteve líquido na perna inteira e quando você entra em inflamação, o corpo segura a água no corpo todo. No corpo inteiro. No corpo todo. Então, foi tanta que o Diego, em processo de finalização, nos dois últimos dias, ele subiu dois quilos num peso que era pra estar abaixando. Então, essa inflamação, ela prejudicou bastante. Aqui, no meu ponto, ele ainda não está 100%, mas já foi suficiente pra ele colocar do lado do Javorse. Já, já tem corte, já tá com outra aparência. E assim, deixar uma briga, não sei a sua opinião, mas a minha, deixar uma briga pau a pau. O que eu mandei pro Cruz, o Cruz perguntou, o que que você tá achando? Eu falei, cara, tá pau a pau. O Javorse, que tem algumas características que estão melhores, o Diego tem uma linha sinistra, tá aberto. Então, pode se der pro Javorse, que é justo, se for pro Diego, é justo. É, foi mais ou menos o que eu pensei, porque você tá comparando os caras que são muito diferentes. E, é claro que o Javorse ainda é muito maior, né, é um troglodito aí no palco, nem parece que é quase da mesma categoria que o Diego. Só que a Classic Physique é uma categoria que, principalmente, é jogada por linha. Sim. Então, o Diego, ele tem um frame muito mais adequado à categoria do que o Javorse, que, assim, de longe. E essa daí era uma discussão também que a gente tem direto, o Sebum versus Ramon. Ramon, músculo por músculo, pra mim, não é superior ao Sebum, já devia ter ganho ano passado. Chega no final, a linha conta. É, lógico. E, assim, tirando um pouco da Classic, por exemplo, o Rafa Brandão, só pra galera ter uma noção um pouco, de um cara que é mais conhecido nosso, cansou de ganhar de caras mais secos e maiores do que ele, por causa da linha. Com certeza. No fim, cai lá, você olha e fala, meu, esse físico aqui tem que ganhar. Por quê? Porque é bonito. E nem é a categoria que prima mais por esse formato. Exatamente. É uma categoria que é mais aberta, o cara poder ser monstro, mais aberto, o cara não poder ter linha. Então, você pensa uma Classic que tem que preservar uma linha. Então, o Jaworski entrando seco e grande, ele aumenta muito as chances dele de ganhar. Mas quando ele pega alguém que tem uma linha, se esse cara tá bem, não precisa nem tá tão grande nem tão seco que esse cara pode ganhar dele. Quer fazer um pose a pose aqui da galera? Pode ser. Olha lá, um duplo de frente. O frame do Diego aí, obviamente, passa muito na frente, é bem melhor. O Jaworski, ele fica ótimo nessa pose, por incrível que pareça, não tem o frame mais adequado, mas ele tá muito bem. Tem melhorado bastante, eu acho, nos últimos anos, especialmente os braços. Os cortes não eram tão profundos. E agora tão mal. É, o braço tá com uma aparência melhor. Aí o árbitro, olha, se ele for o cara do tamanho, ele vai votar no Jaworski. Se ele for o cara da linha clássica, ele vai votar no Diego. Aí, é uma coisa que eu já discordo no duplo de costas, que a gente tá vendo embaixo. Eu acho que as costas do Jaworski são muito foda, realmente, assim, um nível... Só que é desequilibrado em relação à parte inferior do cheiro. O Diego tem um pouco mais de equilíbrio. É muito mais equilibrado. E o Jaworski, ele tá também com probleminha nessa pose, que são os oblíquos ali. Tá meio saltado. Então, na hora de fechar o V no quadril, não fecha. Ele tá dando uma bauladinha. Eu acho que isso pode estar prejudicando. Mas isso ele consegue ajustar na pose. E tem que ajustar, porque é a única pose de costas da categoria. Isso aí ele consegue ajustar bem na pose. Você acha que ele deu um brace ali bem gostoso, deu uma puxadinha... Vai dar uma diferença na hora de ele... Entendi. Vai dar uma afinada. Essa pose de costas, pra mim, assim, definitivamente é do Diego. Eu acho que não tem como o Jaworski ter vencido. Mas, interpretação dos árvores, né? Tá aberto. Pra mim, todas as poses ali ficaram bem abertas. Olha lá, o peitoral de lado. Eu acho que o Jaworski, ele tá bem na pose. Parece que, em alguns ângulos, parece que ele até vence o Diego. Mas, se você for traçar, que a gente tava falando de linha. Se você for traçar um X do ombro do Diego, percorrendo o joelho, percorrendo o pé, ele tem uma proporção numa pose melhor. Sim. Ele tem um X mais perfeito. O Jaworski, ele tá caindo um pouquinho pra trás. Ele não tá tão bem proporcional nessa pose. Então, aí fica da interpretação do árbitro. Mas, eu vou mandar um salve pra lateral de coxa do Jaworski, que tá massa aqui, né? Sinistro. Tá massa de verdade. Aí, abdominais e coxa, não adianta, né? Aí, a do Diego, não tem nem como. A linha prevalece, não tem nem o que falar. Não tem nem como. Não existe nenhuma outra justificativa. Até essa soltada, né? Que o Jaworski Deus falar, não. E aí, agora, essa pose clássica favorita. Eu não curto muito as poses que o Diego fez. Mas, eu acho que ele podia ter feito... Sabe quando ele vira, ele tá ajoelhado, aí ele vira uma silhueta que a dorsal fica muito aparente e ele fica olhando pra frente? Eu acho que aquela pose valoriza ele muito mais. Seria tipo isso, só que agachado. Eu tinha conversado com o Cruz, até tinha mandado com o Cruz. Falei, cara, tenta pedir pra ele entrar na pose do cavalo. Essa fica perfeita nele também. Entra na pose do cavalo. A pose do cavalo dele é muito forte. Muito. Entendeu? É a pose do cavalo, só que com as mãos apoiadas no joelho. A pose do cavalo, ele só não dá pra entrar contra o Fabinho, que tem essa pose muito forte. Aí, ele tem que trocar. Mas, contra os outros todos, ele pode entrar nessa pose. É, porque mostra a perna dele, que é boa. Mostra o dorsal dele virando a narja. Com a mini cinturinha, mini quadril, fica animal da pose. E eu acho que ele podia ter investido nessa também. Então, na sua opinião, justo? Acho que foi justo. Se o Javorsky tivesse vencido também, acho que não ia ficar feio pra ninguém. Ninguém ia reclamar, ia achar ruim. Mas, é uma ótica da arbitragem, sim. E, acho que o Javorsky venceu aqui no Brasil. O Galindo ficou em quinto. Também foi justo. Não entrou bem. Tava, como foi explicado agora, não tava nada bem. Não ia dar pra disputar o top 3. De jeito nenhum. Não ia ficar feio. Tanto que, assim, no dia da competição, eu chamo os caras e falo assim, cara, hoje é dia de derrota. A gente tem que aceitar. A gente tentou contornar a situação. Aceitamos. Semana que vem, a gente vê se dá tempo de corrigir o que dá pra corrigir e vamos embora. Vamos de novo. Se não for, a gente vai bater na próxima. E aí, a gente tem o Livinho, que competiu também. E uma característica do Livinho aqui é que, assim, o Livinho, ele não ia competir no México. Ele já tinha a vaga. Sim. Às vezes, as pessoas podem até estar perguntando, ah, por que que o Livinho foi numa mesma competição com o Diego? Foi tirar a vaga do Diego. Às vezes, correram o risco de tirar a vaga do Diego. O que aconteceu? O Livinho, ele tá com problema com o visto. E daí, a gente nunca viajou pra fora. A gente quis aproveitar uma viagem que os caras já estavam indo. Entendi. Pra ele ir junto e pra ele ser visto na vaga da hora, pra carimbar o passaporte, pra gente tentar tirar o visto dele. Então, mas ninguém se prepara também pra ir lá só passear. Em cinco semanas, ele fez o que ele podia fazer pra tá lá. Sofreu pra bater o peso, sofreu pra bater o peso. E o que que você tá achando do shape dele? O que que você acha que ele vai apresentar agora pro Olimpia? Cara, o Livinho, eu até conversei bastante com o Cruz antes de ontem disso. Ele sofre um pouco pra bater o peso, né? É muito cheio, né? Sofre um pouco pra bater o peso. E aí, na semana, eu vejo ele com uma característica que se ele tivesse no dia, ele daria pau nos caras. Eu sinto que o Zanca é um pouco de... O Zanca, eu olho o Zanca uma semana, antes eu falo, caralho, o Zanca, se entrar com esse fisco... Já tá pronto, é só subir. Vai espancar, mas ele tem que perder dois, dois quilos e meio ainda na última semana e depois não tem tempo o suficiente pra encher. E aí quer encher, às vezes transborda um pouquinho. Não vai encher seco do jeito que você espera, né? Não tem. Não tem tempo. Você vai ajeitando cada vez mais pra ser certo. Então, assim, o livinho, se ele conseguir entrar... Se ele conseguir bater um centímetro acima, ele já consegue bater um peso maior, né? Então, o que já facilitaria, não faria ele ter que perder esse peso que ele tem que perder. E aí, ele entraria mais cheio. Então, é um atleta que é novo no profissional, tem uma excelente linha pra mim, uma das melhores linhas que tem. A hora que ele conseguir encaixar o balanço dessa profundidade de corte e vir com a pele empurrando o músculo, por exemplo, igual o Fábio Júnior chega com a pele estourando, né? É, vai ficar chocante. Aí vai impressionar, porque a linha dele é uma das melhores que tem. Então, aí a gente teve na sequência o campeonato dos shakes. É, esse aí... Aqui, os caras deram uma bala de dólar pra galera, pra chamar os atletas mesmo. É um campeonato super produzido, com palco animal, com backstage animal, tudo animal. Todo mundo que vai lá elogia pra caramba, é sensacional. Eles mandam um jato buscar o Steve Weinberger em Nova York. Então, eles querem fazer o esporte crescer lá, se posicionar. Se posicionar como um dos principais campeonatos do mundo. E eles não tinham chancela open bodybuilding até essa data, até esse campeonato. Sempre era classic physique, alguma coisa. Tanto que o Fabinho foi a estrela ano passado, porque a gente não teve show open. Então, ninguém tava ligando pra nenhuma categoria só pra classic. Esse ano, eles tiveram todas as categorias principais. Tanto que o Aaron Banks tava lá, competiu, né? Na minha physique, acabou vencendo. E uma premiação, porra, 100 mil do letra. A terceira melhor premiação do show open. Só pede pro Olympia e pro Arnold. É muito dinheiro, assim. Nós estamos falando de uma coisa que dá diferença na preparação. O que é isso? O cara pode fazer a preparação pensando pra... Tranquilo. Exatamente. Tá tranquilo. Eu vou fazer essa rota aqui, porque vai valer a pena. Exatamente. Cara, é um investimento que vale a pena demais se você conseguir. E assim, uma curiosidade. Por que a 212 é tão desvalorizada nesse ponto? Não tem 212 no Arnold Classic? Não tem 212. Não tem 212. Olha a premiação, Bert, de todos os outros. Muitas vezes, você vê a mulherada não tem a valorização, a 212 é menos. Essa é uma conversa que não sou eu que lancei, mas eu tô participando dessa conversa, né? Na internet é o seguinte. Tem um monte de gente que acredita que a 212 não deveria existir. Porque é uma competição de bodybuilding, então é uma competição livre. Todos na mesa. Exatamente. Vai todo mundo. E a partir do ponto que a gente tem os dois primeiros, da 212 batendo na Open... E exatamente essa é a justificativa da galera. Então você tem agora o cara que unificou os títulos, o Eric Lunsford. Você tem o Harry Chupin que veio. Você tem vários outros caras subindo, tentando fisgar uma vaga. Que é o próprio caso do Angel Calderon aqui, que tentou, né? Não deu certo, mas ele tentou. Então, há essa justificativa. Não há por que vocês terem uma categoria diferente, já que os menores é que são os campeões da Olimpia na atualidade. Então, tá havendo sim um desprestígio. Eu não sei ainda se eu concordo muito. Eu acho legal a categoria 212, porque é uma categoria de peso. Faz os caras terem que entrar mais condicionados. É uma categoria que você nunca vê ninguém molhado. Os caras estão sempre seco, torando o pau com toda a força. Então, eu acho legal assistir. Só que sim, ela tá sofrendo esse desprestígio e a gente conseguiu ver assim com muita clareza. Imagina, Men's Physique ganhando 40 doleta aqui, a dia 212, 20. Tipo, não faz, né? Não teria sentido isso acontecer. E o prestígio gigante da Opa, né? Que foi a primeira vez. E eu acho que, pô, ano que vem os caras vão aumentar esse preço. Vão aumentar esse preço. Vão, 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 vão. Já os caras vão querer deixar mais que o Arnos, mas acabou. Assim, é dinheiro infinito, né, meu? É o campeonato dos shakes e não tem isso. Aí nós temos o grande campeão da 212. Esse fera competiu numa Open agora, acho que um mês ou dois atrás. Não deu certo. Não conseguiu finalizar bem porque tentou encher, né? Chegar um pouco mais cheio. A característica, né, do Caldeirão é vir assim, desse jeito, estralando, secura. Só que eu acho que foi uma manobra legal, porque agora ele voltou pra 212. Melhor. Muito melhor. Melhor. O cara tá completo. A areia, cuspi na areia. Melhor. Tá assim, impressionante a condição dele. Passou pelo deserto. Foi. Então, acho que foi uma manobra ruim naquele momento que ele conseguiu aproveitar. E agora, meu, veio, ganhou um show, ganhou. Pronto, foi 20 mil dólares. Foi. Mas tem mais um título na carreira, tem mais uma vaga no Olimpia. Chega no Olimpia é forte. Bom pra caramba. Eu acho que foi ótimo pra carreira dele. Só que aí a gente já vai ver o mano que ficou na segunda colocação, que é o cara mais hypado da 212 no momento. 21 anos, novinho. O Caldeirão tem isso de treino. Ou mais. Imagina. Que a maioria da galera que tava ali deve ter isso de treino. E o cara tem 21 anos e apresentou aquela maturidade. Lado a lado, vamos ver se a gente chega ali perto do mano. Olha esse fero aqui, ó. Quero ver você falar o nome dele. Nihat Vemekinkat. Mano, olha a maturidade do menino de 21 anos. Tem uma teta ali saindo, mas sei lá, ele vai consertar. Agora, bem impressionante. Bem. Talhado mesmo. Opa, uma trancada ali. É atleta do Pétrico, né? Que me bloqueou no Instagram, mas Pétrico, vou falar que agora... Não, eu só falei que era uma loteria, né? Os caras que entrava bem demais, tinha uns que falavam, porra, o que aconteceu aqui? Entendeu? Só que agora ele tem, cara, acho que no último ano, pelo menos, ele tem acertado bastante. Bastante mesmo. Vem pegando uma onda boa. É. Tá, até o problema. Maré boa. Ajustou a carvada dos meninos. Maré boa. Esse menino aí... Cara, é fantástico. Nihat Kaya. Nihat Kaya. Olha, já vai entrar aqui. E eu não sei, agora eu tenho que ver esse duplo de... Eu acho que o braço dele é comprido. A impressão que eu tenho é que ele tem um cumprimento de braço, tipo... Tipo o Ibanks, alguma coisa assim, esticou a mão. Desproporcional do... É, coça o joelho, esticar o braço, né? É. Mas não chega a ser uma coisa ruim, porque pronto, ficou em segundo lugar, imagina. E eu acho que foi a estreia dele na... Estreia dele na profissão dele. Cheio demais, respeitoral, meu. Que isso, meu irmão. Maturidade nunca de 21 anos. O que que estão dando pra esses meninos comer lá na... Dá o nome de onde que ele é. Você sabe o nome dele? Você sabe o nome de onde que ele é, né? Parece que é de Istambul, eu acho. Manda pra cá. Minha nossa. O cara tem canela, o cara tem tudo. Ele é o body leader mais nobato do que está o que é o Card, com 20 anos. É um sinistro. Meu, impressionante. Impressionante. O negócio que você... Assim, o que que a gente pensa num momento desse, né? Se ele sobreviver, ele com certeza vai estar no primeiro confronto do Olimpio ano que vem já. Tá, entendeu? Continuar evoluindo. É, porque... Imagina. Tá dando uma aceleradinha hoje? Eu receio que sim. É mesmo, é? Aí, olha o confronto dos caras. Meu, tem cara aí com mais de 20 anos de treino, bicho. Não, não é? É foda você pegar o cara, o cara que acabou de começar. Porra, deve dar um desânimo nos caras até falar, bicho. O cara acabou de chegar e vem e destrói. Pelo amor de Deus. Olha lá, cinturadíssimo, extaper dramático. A cintura tá ótima ainda, né? Porque nem deu tempo ainda de estragar. Nem deu tempo pra estragar. Nem como, nem se ele quisesse. E tem muito espaço pra pôr carne aí. Muito. E o Calderon discutiu, né? É, o Calderon veio, assim, top 3 Olímpia, né? Uma expansão diferente do menino. Não é? Meu, impressiona demais. O volume de quadríceps, de peitoral dele é fantástico. Sei que a gente devia estar falando aqui do campeão, mas o Calderon é um atleta experiente, ele não liga. Realmente, o que chocou mesmo foi o menino, cara. Menino. O que você estava fazendo com 21 anos? Olha aqui, cara. Ah, com 21 anos eu era campeão sul-americano já. O que você estava fazendo com 21 anos, Breguinho, que foi anteontem? Estava na rede. Ah, tá bom. Estava bem. Eu estava na rede também. Bom também. Bom também. Ah, mas eu era campeão sul-americano, mas eu ia no Brasil. Depois sul-americano eu ia na rede. Eu ia comemorar na rede. Cheio de barra de serra. Certamente que sim. Olha esse braço. Meu, não tem nem o que falar, cara. Isso é essa pose, é uma absurda. Olha a maturidade de glúteo posterior de glúteo. Ih, a confiança de estar num palco desse tamanho, do lado de um estroglodíaco. Sem tremer. Ali, ó. Fixa na pose e está tudo certo. Porque se para quem olha de fora parece que é fácil, não. Não que é, você está maluco. Você pega um cara que está competindo no Olimpia, cara. Para você confrontar do lado, de igual para igual, a gente tem nego experiente aí que treme. Olha o cara inteiro no backstage ali. A hora que ele vê os mano de sunga, ele fala, ixi, onde é que eu fui me meter? E ele não, ó. Subiu ali. E agora? Agora está valendo o Whey para o melhor comentário da dancinha do Rubiel. Da dancinha do Rubiel. Se você não comentou ainda, ganhou a hora. Ainda tem tempo de ganhar essa Whey aqui. Melhor comentário da dancinha do Rubiel vai ganhar o Whey. Então, a gente teve agora essa Open no Dubai com quatro caras bem importantes. Dois deles não podem entrar nos Estados Unidos. Dois deles, por enquanto, não podem entrar nos Estados Unidos. Só que os três já tinham a vaga para o Mr. Olimpia, que é o... O William Bonac. O Bonac, o Nathan Siacha e o campeão Berrusta Bane. Ele agora não se acha mais tanto, ele está mais humilde. Não, ele está de boa. Ele está mais de boa. O Berrusta, e engraçado que no último ano, ano e meio, os três competiram entre eles e todo mundo ganhou de todo mundo. Então, dessa vez, o Berrusta veio meio que unificar os títulos e mostrar quem é que manda. Na verdade, eu acho que ele veio muito bem. Acho que o Nathan faltou um pouquinho de volume, não veio tão cheio quanto a última vez. E o Bonac, os caras, não tenho o que explicar, os caras mais consistentes da galáxia. O cara está sempre, sempre, sempre no rolê. E ele teve uma queda de rendimento. Ele já voltou. Na última Olimpia, pensei, agora acabou. Porra, agora queimou o óleo todo. Eu achei que não ia dar nada. Achei que não ia voltar, não. O bicho tirou um ano de descanso, voltou estralando fibra para tudo quanto é lado. Falei, meu, como é que pode um negócio desse, cara? E não é novo mais, não. Quantos anos ele teve? Está com 40 ou beirando os 40. Está bem. É, está beirando os 40. E o Berrus veio gigante. Seco. Um monstro seco, grande para burro. Um cara desse, se ele fosse para o Olimpia, se ele performaria ali no top 10, com certeza. Mas ele tem, é um cara que tem chance de ficar entre os 8 melhores, talvez os 7 melhores. Se ele acertar na condição de verdade, trouxe certo. Rafa Brandão e ele, lado a lado. Se o Rafa vier na condição, o Rafa ganha. O Rafa ganha. É, se o Rafa vier na condição. Porque esse cara não erra na condição. Ou ele vem bem, ou ele vem bem assim, nossa senhora, grotesco. E vem com o truque da mordida, né? O Rafa não tem utilizado isso muitas vezes. E a sunga para dentro sempre deixa os árbitros muito mais propensos a dar vitória para esses atletas que têm essa coragem. Pode rir. Pode rir para essa. É claro. O Rafa fica top 6 esse ano no Olimpia? Eu acho que o Rafa fica... Eu vou ser um pouco mais ponderado aí, talvez entre os 7 ou 8. Esse ano você tem uns caras que estão voltando. Você tem o Nick Walker, que tem mais uma posição. Sim. Você tem o Bonac, que com certeza vai estar entre os 6. Ele é um cara que nunca sai do top 5. Então você já está espaçando. Você tem Andrew Jackett, você tem o Samson Dauda, Derek Lunsford e Heidi Chupin. Esses caras já estão no top 6. É complicadíssimo tirar uma posição desses dois. Brandon Curry. Brandon Curry que não sai do top 5 faz 10 anos já que o cara está lá. Então você tem uma lista de atletas muito consolidados que estão sempre nessas posições. E tem os caras que, por exemplo, o Berrus está fazendo campanha na internet agora. Pelo amor de Deus, me deixa entrar, me deixa entrar. Se ele conseguir... É, mas vamos estar ali no bom. Não, ele vai a nada para lá. Então você acha que o Rafa pode performar ali de 5º para o 8º? Está ali nessa briga ali aberta. De 6º para o 8º. De 6º para o 8º. Se ele vier acondicionado no talo, ele pode ficar bem colocado sim. Eu acho que ele sobe do top 10, onde ele estava. Mas entrar no top 6 esse ano vai ser um trabalhão... Vai ser mais difícil que ano passado. Vai ser mais difícil que ano passado, com certeza. Pelo nível, pela competição que é, é o 60º Olímpio. Todo mundo quer aparecer bem, todo mundo... Vai ser uma baita festa, vai estar toda a turma lá. Então eu acho que tudo isso conspira para um top 6 muito, muito selecionado. E o campeão esse ano? Eu ainda estou em dúvida, porque você tem dois caras que é top 1 e top 2 hoje. Só que você tem um cara, que é o Samson Dauder, que ele não depende de ninguém para ser campeão. Ele só depende dele mesmo. Se ele vier do avesso, ele é o campeão. Mas você já viu ele do avesso? Nunca. Então... Então você tem dois caras. Por exemplo, o Harden está trabalhando mais mega, ultra duro da vida. Só que ele está com vários problemas no shape. Ele está com uma simetria de quadríceps grande. Ele tem aqueles ovos daquele jeito. Aquele papo todo que a gente já conhece. O Dereck é um cara que evolui em uma curva lenta. Ele não é um cara que vai trazer um shape transformado esse ano. Então eu acho que o título vai ser disputado sim entre os dois. Mas eu torço com sinceridade. Eu torço para que o Dauda comece a carbar com areia desde já. Não, eu queria muito que o Dauda ganhasse. Mas eu acho bem difícil. Então, e ele tem um outro problema. O Dauda, ele não perde o shape. Conforme ele compete várias vezes, ele não perde o shape. O shape dele melhora. Na terceira competição seguida, ele está mais denso. Você fala, porra, o cara está meio estrelando dessa vez. Fica aí, top 3. Aí para ele está muito bom. Então, a gente viu esse fera aqui combatendo com o Nescau, né? Aqui no Arnold Brasil. Muito bom. Grande pra caramba. Cheio. O berruzo quadríceps dele é grande. Mas... Não sei. Dá uma ideia. Falta. É, não parece que é grande, mas não é aquilo. Ele é raso. É raso. Pronto. Essa é a palavra. Ele é raso. Essa é a palavra. Não aprofunda muito. Ele é raso. E daí não dá aquela profundidade. Não dá aquele destaque. Apesar de ser grande, está proporcional. Mas aí, então, é isso. Porque eu sempre olho e falo, mas não é possível. E daí, como o tronco, ele tem bastante profundidade de cortes embaixo... Dá uma diferença. Dá uma diferença. Dá uma desequilíbrio. Entendi. Então, o desequilíbrio é bem. Ele é raso. É um animal, né? Não. Gigante. Gigantesco. Gigantesco. É. É mais um cara que se entrasse... Se ele fosse pro limpo, ele daria um baita trabalho. E aí, tem esse chorãozinho da internet aí. Você viu? Chorando. Dizendo que os patrocinadores obrigaram ele a competir. Falou que ele tomou antibiótico, né? Algumas semanas antes. Que ele foi obrigado a competir. Aí, você lembra do Brandon Curry no passado? Que na noite anterior, na quinta-feira, na press conference, ele não foi na press conference porque ele tava vomitando sangue. E subiu no palco. E subiu. E pegou ele do top 6, uma coisa assim, tá ligado? Aí vem esse reboladão aí do... Não, não dá, né, bicho? Pra chorar me enganar assim, cara. Isso aqui não foi o antibiótico. Isso aqui... Não, já, já. Falta dieta, falta tempo. Já tava assim, da vez que ele estreou. Não mudou nada a condição. E agora ele vem botar o papo... Culpar o patrocinador que encostou a barriga pra ele estar lá, que apoia tudo isso aqui. Aí não, foi a culpa dos caras. Ele é gigantesco. Apesar de estranho, né? Que ele é estranho. Ele é gigantesco. Uma bola de carne. E ali, e ali. Ó, maravilha. Era isso que você queria ver. Imagina se é um shake. Você tá ali assistindo. Era isso que você queria ver. Você tá pagando 100 mil dólares. E o cara bota essa melancia pra jogo aí, ó. Ai, meu. Mas, ó. Eu vi umas comparações dele da primeira disputa que foi, acho que, em Praga. E aí eu vi essa competição agora. Eu acho que ele teve uma melhora das poses, assim, um absurdo. Melhorou pra caramba. Eu acho que os braços dele estão mais cheios. Peitoral, o dorsal tá um pouco mais cheio. Isso foi em pouquíssimos meses. Ele tá há pouco tempo fazendo isso. Tá fazendo trabalho com o Chris Cormier. Não tem corte nenhum na coxa, né. É uma baita salsicha monstruosa, mas não marca nada. Só que ele apresenta evolução. Não, ele tá evoluindo. E assim, se você olhar antes daquela competição... É bem diferente. Ele era bem diferente. Então, e ele tá com 29 anos. Ele ainda tem chão pela frente. Ele não tem mais nenhum espaço pra pôr carne aí. Mas o shape, assim, é esquisito falar isso. Mas o shape tá encaixando. Aos poucos, mas tá encaixando. Tá melhorando. Porque é absurdo de grande, né. Eu tava vendo comparativo. Então, se tem comparativo de todos aí? Tem aí. Mano, parece que é da mesma categoria. É. Nossa, é muito grande. Tipo, o Bonac parece o filho dele. Entendeu? Que tá levando o Bonac pra escola de mão dada. Tipo isso. É que o Bonac é muito denso, né. Não, é muito denso. É muita fibra. É muita fibra. E é inteiro homogêneo, ó. Tudo fibra. Muito, meu. Muito denso. Tudo divide. O cara, não. O cara é bravíssimo. Ali, Deus deu um limão e falou, vai, vamos ver o que você consegue. É, eu sei. O bicho fez, meu. De pedra. É muito esquisito, assim. Eu acho que essa, em Portugal, ele tava mais cheio. Acho que talvez tenha sido a melhor versão dele. Agora, ele tá um pouquinho menos cheio, mas ainda tá muito bem. Não vai competir. Já tem a vaga, não vai competir. Esse é o papavagas da Open. Esse rouba a vaga de... Esse aí, cara. Ele compete quatro vezes por ano, ganha sempre dois, três shows. Dois, três shows ele fatura a vaga e não usa pra nada, porque não pode entrar. Então, esse é o papavagas real da Open. E ele é sem chance de conseguir voltar. Ah, ele já teve uns probleminhas na justiça inglesa, vendendo umas coisas lá diferentes. Reagiu à prisão, inclusive. Discutiu com os guardas. E acho que foi pior. Diminuiu a chance dele. É, diminuiu. Então, a gente passa o olho assim, ó. Só de passar o olho. Se olha o Rubiel, você fala, ah, não. O que é aquilo ali? É muito grande, né? Muito grande. Absurdo, cara. A diferença... E nós estamos falando do mundo online com três caras que seguramente estariam no top 10 do Olympia. Três caras realmente bons, top contenders mesmo. Os maiores do... O Berroso Tabuani é um dos maiores caras que tem, pô. Tá gigantesco. E aí você olha... Não é? O que é isso, maluco? O cara é absurdo. Quando eu olho pra ele, não te faz pensar que, por exemplo, como aconteceu com o Ramizão. O Big Ramiz, todo mundo tem que encaixar o shape, é uma aberração, isso nunca vai ganhar o Mister Olimpia, não sei o que. Se não mora, encaixou. Até que aconteceu. É. Pegou online mais fraco, tava tudo conspirou. Mas foi. Não acha que isso pode acontecer? Não, se esse bicho entra seco... De verdade mesmo. Entra seco no talo e arruma as poses um pouco melhor, porque ele tá na mão de quem entende. É, eu não duvido que possa acontecer. Ele tá na mão de quem entende e ele vem melhorando, né? Sim. Se ele tá com 29... Tem tempo. Tem tempo pra trabalhar. Se ele continuar evoluindo, que ele vem evoluindo num ano, uma hora vai acontecer. Pega um line meio quebradeiro ali, é, então, pode acontecer. É o que eu penso também, porque eu sei que é, assim, como fã, é horrível tá falando uma coisa dessa, porque o cara é horroroso, na minha opinião. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Como a gente acabou de ver acontecer, inclusive. Pode acontecer. E daí pra finalizar... Classic Fizik. Classic Fizik. Precisei que a gente tinha o Gorila, né? Que evoluiu bastante, né? Bastante. Você tem imagem aqui do Gorila? Tenho no final comparativo com o Tãoz. Eu vou passar o Breon aqui. O Breon tá com 42 anos. Ou 3. 42 anos. Tipo, é o imorrível da Classic. É um absurdo. Pelo amor de Deus, como é que consegue, cara? Ele é tenso. A gente encontrou ele treinando. Dois dias antes do Olimpia, sim. Três dias antes do Olimpia, sim. É, a qualidade. Olha o braço. Aonde que você vê um braço com essa qualidade? Com tudo isso de separação, cara? Não existe, cara. A qualidade. Você vê as inserções. Você vê o tendão do cara passando ali. Você vê que é isso, doido. Não é à toa que é um campeão do Olimpia, né? É, ele é um cara que tá sempre no primeiro... Tem que estar sempre no primeiro confronto. É um cara que nunca vai sair do top 10. Porque, assim, ele impressionou. Algumas poses ele impressionam demais. Especialmente de costas. É um negócio muito absurdo. Porque esse ano ele se mantém no top 5. Então, esse ano nós temos outro cara. Nenhuma Classic mais forte. É, esse ano a Classic vai virar um pouco mais forte. Mas, pelo menos, entre os seis, eu acredito que ele vai virar. Ele tá ali? É, com certeza. Ah, o Gorilla melhorou demais, hein, bicho. Impressionante, velho. O Gorilla melhorou demais. Mas ele tirou a barba, caiu bem pra caramba. Parece que não, mas dá uma fluidez melhor pro físico. Claro que sim. Ficava esquisito até no palco. Ficava muito cabeçudo. Parece que o corpo tá pequeno. É, então. Isso faz muita diferença. Cabelinho penteado, bigodeira clássica. Tá, meu, década de 70 aí, tranquilo. Olha essa profundidade de corte. Então, outra coisa. Ele veio todo talhado, ó. Você vê de cima e embaixo tem fibra. Não tem uma parte que secou menos, uma parte que secou mais. Ele conseguiu vir muito homogêneo. Shape bem impressionante. Se o Gorilla estivesse nessa condição aqui, com o Jaworski, aqui no Brasil. Olha. Vou falar pra você que a pose ruim do Gorilla é a pose de costas. Porque não expande tanto. E ele... Até dá pra ver se tem essa pose aqui. Aqui. Ele não expande tanto. Ele abre muito a perna, eu acho. Tentando criar um X. Mas não funcionou. Mas tem muito detalhe. Com passação tem muito detalhe. A perna também fica meio magra nessa pose. Talvez seja o encaixe da perna, né? Fica aquele vão ali. Fica muito espaço. É. Essa pose ele não acertou. Não tá legal. Mas é a única pose fraca dele. Porque, ó. Porque as outras... Peitoral de lado. As poses aqui. Perfeita. Não tem nada a falar. Olha essa profundidade de corte. De glúteo posterior. Não é? E aí você vê o peitoral dele. Meu, quase encostando no queixo aqui. Explodindo, mano. É impressionante. Eu vou falar. É o melhor peitoral de lado dessa desse line aqui. Trouxe sinistro esse peitoral de lado dele. Ó. A pose de vidó. Cintura, ótimo. Ele tava angulando pra cá pra tentar pegar o árbitro do meio, alguma coisa assim. Mas se ele tivesse mais de frente, a gente ia ver uma mini cintura e uma caixa maior, eu acredito. Aí é isso. Eu acho que ele foi muito bem. E se ele estivesse confrontando aqui com o Javorski e com o Diego, vou falar pra você que ia ficar complicado pros caras, viu? É. Ele ia participar desse confronto, assim. Com certeza ele tá nessa discussão. É que ele tá na pele sinistra. E muito homogêneo. Não faltou nada, tá tudo cortado em todos os lugares. As poses estão muito melhores. A pose clássica favorita, que ele emendou uma pose do Arnold, um pouquinho ajustada, ficou ótima. Eu acho que ele foi muito bem, meu. A evolução super significativa. Tá de parabéns. Acertou bastante, né? A melhor gorila de sempre. Pra mim foi disparado. Agora não é nem gorila. Agora é Júlio César, né? A gorila é aquele barbudão lá, aquele negócio. Isso. Isso. Pegou o Júlio César agora. Você transformou. Disparado a melhor versão do gorila, se ele tomou. Disparado. Em 10 meses, né? A diferença. A gente ainda continuar nesse ponto aí. Caramba. Mais 10 meses, chega. Daí tá bom já. Ano que vem, se continuar assim, pega essa vaga aí pro Límpico. Não sei se esse ano. Tem competição esse ano ainda que dá pra ele ir. Tem, tem. Acho que a que dá vaga ainda deve ter mais um mês. Não, não, não. Acho que não tem. Muitas. Se ele continuar aí. Deve ter umas três competições aí. Isso que a galera me mandou hoje na caixinha do Instagram que é o Braga. Se o gorila daqui quanto tempo ele consegue a vaga pro Límpico, se ele acertar a competição, ele consegue a vaga pro Límpico. Tem que estar na gestão de calendário. A escolha da competição, ela faz parte pro sucesso. A gestão da carreira do cara. Se ele acertar a competição, ele consegue. Com esse shape aí, ó. Não precisa melhorar a Mike, não. Ele consegue. Porque ele tem uns caras muito fortes, né? Tem o... Não. É? Então. E foi muito bem visto. Foi bem do lado. Tinha 30 e tal caras, eu acho, nessa categoria. Tipo... Uma premiação dessa ia chegar na geral. Todo mundo quer. É maior que o Límpico. É. 60 mil. E pra você chegar lá e ser notado no meio desse... Uma coisa é o Breon chegar lá. Um ilustre desconhecido. Uma coisa é o Breon chegar lá. Os caras chegar lá que são conhecidos. Outra coisa é um cara que tá aqui só no Brasil, competindo aqui. Chega lá e ser notado é porque o cara tá bom mesmo. Sem dúvida. Tá bom. Ainda mais um bairro que é desconhecido, né? Porque nunca tinha competido fora, nem nada. Ninguém sabia quem que era. É isso então, meus amigos. Muito obrigado por terem analisado Homens Fortões Depilados de Tanguinha Cavada aqui no canal. Rebolando. Rebolando. Hoje teve análise de dança aqui, cara. Nós estamos expandindo nossos horizontes no bodybuilding. Tô aqui na companhia dele. O homem que manja de verdade. O homem que vai me contratar pra Darkness em breve. É isso? Falei pra ele que ele já tem todas as características. Tá careca. É feio. É barbudo. Só subir uns quilos e... Vou mandar o currículo, bicho. É hoje. É Darkness. Muito obrigado, mano. É isso. É isso. É isso. É isso. Obrigado.